Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os produtos cosméticos que eu uso na Nicole Eu não tenho estoque de produtos, todos os produtos que eu uso tá aqui E eu tô tentando reduzir também ao máximo o número de produtos que eu consumo, tanto em mim quanto nela E vamos praticar o minimalismo também nessa parte, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, começando com o banho Eu tô usando nela no momento, esse shampoozinho da Natura Mamãe Bebê já tá no fim Eu não uso condicionador, não vejo necessidade Sabonete, eu gosto de sabonete líquido, então eu tenho esse da Granado, que já tá no fim também Quando acabar, eu comprei esses dois refis da Dove, que ele é da cabeça aos pés E aí também é legal porque o shampoozinho já tá acabando E eu já lavo também o cabelo dela com esse sabonetinho, que é da cabeça aos pés Ele é bem gostosinho, então já tem aqui o potinho pra colocar o refil O cabelinho dela é cacheado, então eu gosto de usar esse ativador de cachos da Muriel Com os cachinhos bem bonitinhos, dá um efeito molhado Bem cheirosinho Tem essa loção aqui, anti-mosquito da Johnson, que já tá no fim Como já tá no finzinho, a gente viaja às vezes pro interior também E aqui é a cidade litoral, tem bastante mosquito Eu comprei essa da Bebê Natureza, que ela é a base de camomila e aloe vera Essa aqui eu ainda não usei nela Perfume, gente, eu tava usando da Natura Mamãe Bebê Mas acabou, então tenho esse da Muriel, essa água de colônia Cheirosinha, eu só uso também pra sair na roupa Não passo perfume nela no dia a dia Agora, pra troca Eu tô usando no momento E tô amando, tá, gente? A fralda da Pompom Nova Essa aqui é 40% mais fina Não tem resenha dela ainda, mas eu posso fazer se vocês quiserem Eu não uso fralda noturna Eu uso apenas essa, tanto de dia quanto de noite E eu estou amando Tomadinha de assaduras Tô usando essa aqui da Hipomede Eu pago R$5,99 e ela é maravilhosa Lencinho eu tenho esse da Dove Tenho esse daqui da Baby Pop E eu tô fechados E eu tô usando no momento esse aqui da Oi Baby Eu pago também R$6,00 e vem com 100 unidades R$6,00, tá, gente? Então é isso, gente Isso aqui é todos os produtos que eu tenho Os produtos não vão fugir da farmácia Então quando acaba, eu vou lá e compro outro E é isso, espero que vocês gostem Comentem aqui se vocês usam algum desses produtos no bebê de vocês E o que vocês acharam desse vídeo, tá? Espero que tenham gostado Beijos, fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau